eu tô pesado que eu viro estilo ninja de ser fio então vem a ca então pra você ver vê que tu enxerga alguma coisa então pra você ver oi e aí o filho da mãe eu vou te matar me matou mais uma vez que mata de mim não tô falando você que quis você construir essa guerra grato vai levar e aí e aí eu vou fazer a junção o x1 é de vocês o x1 não agora comigo é mais x1 não agora comigo é só dor que ela mata esse merda não sai daqui melhor vamos fazer paz então paz paz tu disse que eu quero sabe quando tem não pode ir lá mãe chamando não pode eu tô pedindo paz doido sabe quando tem dois países se enfrentando aí chega tipo um terceiro país é então esse terceiro país sou eu é mesmo é velho vocês estão querendo briga mesmo né velho eu não tô querendo briga eu tô querendo separar a briga então pra que tu tá causando mais briga hã 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 quando o aqui há 黄 Nossa, nós tá falando de diplomacia, assim, guerra, velho, nós só causando mais guerra. Não, quem começou essa guerra aí foi tu, Rafa, agora tem que aguentar. Ô, Rafa, tá chamando pra batalha, aí eu já não regava, tá chamando tu pra batalha. Olha. Que que tu disse, Pedro? Que que tu disse aí? Que ele tá chamando você pra batalha, é por quê? O cara tá me... Sou ninja. Vai, ninja, bro. Filho da mãe. Ah, mano, não tem como ser ninja. Bora ir pro meu mapa, pra terminar essa guerra. Meu mapa não aparece os nomes. Volta pra central aí. E tem muita arma explosiva, bora. Tem que pegar a lamina do infinito. Volta, volta. Pera aí, pera aí. Ô, se eu parar de falar por uns minutinhos, é porque aqui meu computador carregou. Pera. Então, galera, essa foi a guerra, né? A guerra do século. Se você gostar, não se esqueça de deixar o like. Ainda não terminou. No canal, se vocês ainda quiserem ver a guerra, vai estar no próximo vídeo, galera. Então, valeu. Falou. E fui. Cala a boca. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Cala a tua boca.